Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, rapazinha, na moral, viado, na moral, tô de volta aqui, mano. Mais um Diário do Boqui tá aí, mano. É o seguinte, vou mandar o papo pra tu. Hoje eu não tô, mano. Hoje eu não tô daquele jeito, não, viado. Hoje eu não tô pra brincadeira, não, tá ligado? E é o seguinte, mano. É o seguinte. Hoje eu acho que vai ser uma das missões mais difíceis, mano, que meu patrão lá falou pra eu fazer, mano. Então por isso que antes de tudo eu peço a vocês aí, mano, que deixa o likezão pesado, mano. Deixa o likezão pesado e se inscreva aqui no canal, mano. Vamo bater 2 milhões nessa bodega logo, mano. Pô, tá demorando pra porra, mano. Tá demorando. Vamo bater 2 milhões. Se inscreve aí se você não é inscrito nessa porra aí, mano. Tá esperando o quê, parceiro? Tá esperando o quê? Só clicar no botão vermelho. Que dificuldade tem isso, mano? Aí, seguinte. Deixa o likezão e compartilha pra um amigo aí, mano. Que aí vai fortalecer geral pra poder a gente chegar nos 2 milhões aí, beleza? Mano, o TJ lá tá deixando gravar aqui pro canal dele aqui, tá ligado, mano? Então, pô, nada mais justo, né, mano? Sabe como é que é a situação, né? Então, mano, seguinte. A parada, mano, é que eu tenho que roubar um carro, mano, de traficante. E como sempre é de traficante, tá ligado? Mas hoje, mano, é um pouco diferente. Tá na base deles, mano. Tá na casinha que eles usam ali pra traficar, tá ligado? Então, entrar ali, mano, é a mesma coisa que entrar na favela e tentar desafiar o patrão, mano. É difícil, mano. Hoje vai ser difícil. Hoje eu vou chegar ali, mano. Não sei se eu vou voltar pra casa, não, tá ligado? Mas eu vou tentar de tudo, mano. Vou tentar fazer no furtivo, mano. Tá ligado? Mas é isso aí. Eu espero que todos vocês aí, mano, me acompanhem desde o início, mano. Tô com a minha bikezona aqui. Minha pistolinha é mini pistol. Mini pistol. Essa pistolinha aqui faz um estrago, mano. Ela é pequena. Garanto pra você, é pequena mesmo. Mas faz um estrago, mano. Eu tava conversando com um cara aqui, mano, ó. Da quitandinha. Até comi uma maçã aqui, mano. Comi uma maçã e uma pera aqui, ó. Comi e tal. Aí ele falou, deu R$3,50. Eu falei, qual é, doido? Não tem dinheiro não, viado. Aí eu tive que mostrar a arma, né, velho? Porque realmente não tem dinheiro. Aí o cara meteu o pé, doido. Pegou o caminho andando aqui, ó. Desceu esse matagal aqui com medo, pensando que eu ia matar ele, tá ligado? E desceu aqui rasgando na braquiara verde, doido. Aí eu falei, pô, mano. Na moral, eu nem ia matar o cara, mano. Só não tinha dinheiro pra pagar o bagulho, mano. Mas tá de boa, mano. Ó, ó aqui, ó. Ó o outro aqui. Ó, ó aqui, ó. E aí, parceiro? Seu irmão, doido? Chama o seu irmão lá, doido. Eita, porra. Assustei mais um, mano. Assustei mais um. Desceu na braquiara verde também, ó. Eita, porra. Na moral, eu não faço nada certo, né, mano? Aí, é o seguinte. Vou chegar aqui, vou pegar minha bike. Pra quem não sabe, mano, eu venho de bike por quê, meu parceiro? Eu venho de bike, mano, porque eu tenho que deixar pra trás pra levar o carro embora, tá ligado? Tem que levar o carro embora. Então, eu não posso deixar um carro pra trás pra levar outro carro, né, mano? Então, tipo assim, eu tenho que vir de bike, mano. Tenho que vir de bike. Então, a bikezona tá aqui bolada. Eu tô logo aperto já, mano. Eu parei ali só pra iniciar o vídeo, tá ligado? Tô logo perto da casa já, mano. Tô pertinho da casa aqui, mano. A casa do cara, desses traficantes aí, aqui embaixo, aqui, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o negócio aqui, mano. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que parar ali, tá ligado? Que, na moral, não posso invadir não, mano. Porque senão o bagulho ia ficar feio pro meu lado. Deixa eu parar aqui assim, mano, ó. É aqui embaixo. Eita, cara, atropelei o coelho, mano. Cara, atropelei o coelho, mano. Cadê? Acho que não matou não, porque isso é ocorrendo, mano. Aí eu escutei o barulhinho de bosta, mano. Entendeu? Mas tá de boa. Aí, mano, a parada é o seguinte. Deixa eu encostar aqui, que é ali embaixo a casa, mano. Tá ligado? Deixa eu vir aqui, mano, ó. Tem que ficar na furtiva, mano. Ó, tô vendo um cara ali, mano. Tô vendo um cara de preto ali, ó. Não vou por aí, não. Que tem cara ali bolado, mano. Tá doido, eu vou botar minha cara ali. Nem conheço o cara, mano. Tá ficando doido, né? Deixa eu vir aqui, mano, ó. Eita, mano. Tem mais um cara ali, mano, ó. Tem mais um cara ali, mano. E agora, parceiro? Mano do céu, velho. O patrão falou bem assim. Aê, ô, Boquita. Faz o seguinte, mano. Leva uma bomba adesiva que você vai precisar. Eu falei, qual é, patrão? Tá tirando? Nunca precisei de bomba, mano. Aí ele falou, leva, mano. Leva. Eu falei, beleza. Então, patrão. Você que manda, parceiro. Tô aqui com a bomba adesiva aqui no meu bolso. Eu vou ter que usar ela pra alguma coisa. Se o patrão falou que eu tenho que usar, mano. Então eu vou ter que usar. E a pistola, né, mano? Mas aí, eu vou ter que pegar na furtiva. Deixa eu abaixar aqui, mano. Deixa eu ir devagarzinho, mano. Na moral. Senão o bagulho vai ser feio, mano. Toma. Toma aí, doidão. Toma aí, doidão. Um já foi, parceiro. Eita, largou a arma, você viu? Largou a arma, parceiro. Agora tem um do outro lado lá, mano. Eu tenho que ir antes que ele me veja, tá ligado? Caralho, mano. Que merda, mano. Olha lá o outro lá. Olha lá o outro lá, mano. Caralho, vai dar merda isso aqui, mano. Na moral, velho. Puta que pariu, mano. E aí, doidão. Morreu, né? Tá doendo aí, parceiro? O beckzinho tava da hora, cara. É o tamanho da pistola desse cara aqui, mano. Mas na moral, ele pegou mal. Falar essa parada aí, tamanho da pistola do cara, né, mano? Pô, peguei na maldade, né, mano? Mas de boa, de boa. Eita, tem mais um ali embaixo, ali, mano. Tem uns caras lá embaixo, lá, mano. Ai, que merda, mano. O que eu vou fazer, doido? Vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou dar uma coronhada nele também. Porque tem mais uns ali embaixo, lá, mano. Deixa eu pegar esse cara aqui, mano, ó. Na furtiva, mano. Eita, mano. Toma, filha da mãe. Toma aí, doidão. Toma aí, doidão. Na moral, velho. Esse cara tá tirando. Deixa eu olhar esses caras aqui, mano. Agora. Deixa eu olhar esses caras aqui, mano, ó. Eita, tem quatro caras ali, mano. O carro é aquele ali, mano. Tô escutando o barulho de tirão. Que porra é essa, velho? O carro é aquele ali, mano. O carro que eu tenho que pegar, mano. É aquele ali, parceiro. Mano, já sei, mano. Se eu for ali, não tem como atordoar os quatro, tá ligado, mano? Não tem como eu bater nos quatro. Vou fazer o seguinte, mano. Vou usar a bomba adesiva que o meu patrão falou, mano. Tá ligado? Vou colocar nesse carro aqui, mano, ó. Vou explodir, mano. Aí os caras vão se separar. Bota fé, mano. Bota fé. Mano, aqui, 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 assim, ó. Beleza, mano. Tá aí. Deixa eu pegar pra cá, mano. Caralho, mano. Na moral, esse cara aqui, ó. Peguei a arma dele, mano. Tô tirando a ação aí. Arrindo doido. Aí, cara. Fiz barulho aqui, mano. Que porra é essa, parceiro? Acho que ouviu um barulho. Acho que veio aqui do carro aqui, ó. Vem por aqui, ó. Oito, o cara é morto ali, ó. Caraca, doido. O que é isso, parceiro? Olha os caras aí. Tudo morto, doido, ó. Só pra garantir, né, viado? Só pra garantir. Tá pensando o que? Tô de bobeira, não, doido. Ó o cara aí, ó. Vai pra vala, doidão. Aí. Plano perfeito, parceiro. Quase não gastei munição. Agora, deixa eu pegar esse carro aqui, mano. Na moral, que carro... Caralho, ai, viado. Que carro é esse, parceiro? Olha só, doido. Que o carro, mano... O cara, mano... Caralho, doido. Carro top, parceiro. Carro top, mano. Na moral, velho. Deixa eu quebrar logo aqui, logo, mano. Na moral. Porque você sabe, né, velho. Tem que quebrar... Eita, mano. Na moral, eu acho que tá aberto, mano. Que burrice, velho. Tá aberto o negócio aqui, velho. Beleza. Nossa, velho. Ó o cheirinho de novo, meu parceiro. Nossa. Ó. Caralho. Nem gosto nem de ver, mano. Não gosto nem de ver essas paradas, não, mano. Gosto nem de ver. Isso que é carro, parceiro. Isso que é carro, mano. E agora eu posso ficar tranquilo aqui, ó. Porque os caras não tão aqui, né, meu parceiro. Os caras não tão aqui, mano. Os caras já morreram, doido. Todo mundo tava protegendo o bagulho aí e morreram. Ah, vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui assim, mano, ó. Vou deixar a casa deles também, não. Vou destruir a casa deles também, mano. Tá ligado? Eita, mano. Tá vindo polícia, doido. Que isso, doido? Deixa eu entrar no carro aqui e vazar, mano. Caralho. De onde tá vindo essa polícia aí, parceiro? Eita, caralho. Eita, mano. Olha a polícia aqui, doidão. Que isso, parceiro? Nossa senhora, doido. Não deu nem o tempo, doido. Pelo menos eu explodi a casa deles lá, mano. Botei fogo no borrolei. Caraca, olha o helicóptero, velho. O helicóptero aqui, ó, na cola, viado. Caralho, viado. Tem que meter o pé dessa polícia agora, senão o bagulho vai ficar fervendo aqui pro meu lado aqui. Não tem como eu fugir dos caras. E caralho, caralho, mano. Na moral, bati o carrão, viado. Eita, mano. Eita, mano. Bati o carrão, mano. Caralho, que merda, mano. Que merda. Eita, mano. Os caras estão sentando o aço aqui pro meu lado, parceiro. Que isso, doido, hein? Boa, meu irmão. Os caras estão ficando doido, mano. Olha as ideias, mano. Olha a polícia. Eita, caralho. Olha a polícia aqui. Eita, caramba. Meu irmão, na moral, acho que não pega essa mercedizona aqui, não, doido. Acho que não pega essa mercedizona aqui, não. Ai, que, 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 que. Caralho, corre batendo ali, doido. Ai, que diabo é isso, mano? Caralho, corre batendo o bagulho doido ali, doido, hein? Mano. Com certeza, mano, vai ter mais polícia aqui pra frente. Com certeza, meu brother. Com certeza aqui, né? Ei, ei, cara. Nossa, passei raspando ali, doido. Meu brother, é o seguinte, mano. Eita, mano. Viatura de novo. Eita, caramba. Tá voltando. Tá voltando, mano. Caralho, meu brother. Na moral, o que que eu vou arrumar, mano? Onde eu vou esconder esse carro? Opa, eu tô vendo sirene ali na frente. Deixa eu quebrar pra cá, mano. Eita, o que que eu vou arrumar, brother? O que que eu vou arrumar, doido? Não tem jeito, mano. Eita, cara, deixa eu quebrar pra cá, doido. Isso aqui, esse matagal aqui. Aqui, eu consigo me esconder, mano. Eu consigo me esconder. Deixa eu apagar o farol, mano. Apagar o farol aqui, mano. Deixa eu entrar aqui, ó. Eita, caramba. Que diabo é isso que eu tô arrumando aqui, doido? Quebrar pra cá, quebrar pra cá. Aí, filé, mano. Deixa eu descer do carro aqui, parceiro, ó. Deixa eu subir aqui, ó. Vai invadir essa casa aqui, mano. Invadir essa casa aqui. Toma. Sai. Sai da frente. Que isso, mano? Quem mora aqui, doido? Quem mora aqui é uma cambalha de porco, né, mano? Que casa desgraçada é essa, velho? Eita, mano. Na moral. Isso aqui não é casa de ninguém, não, parceiro. Isso aqui é um... Caraca, isso aqui é um laboratório de droga, doido. Caraca, deixa eu meter o pé daqui, doido. Tô me metendo no lugar errado, mano. Tô me metendo no lugar errado, parceiro. Que doideira, mano. Aí, ó. Mercedes-Benz tá aí, doido. Sem salva, vou entregar pro dono agora, tá ligado? A missão foi cumprida, mano. Então é isso aí, doido. Deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E compartilhe pra um amigo aí que não conhece o Boquita ainda, mano. Bota fé, mano. Se não compartilhar é gay. Tô zoando, viado. Tô zoando, viado. Mas se não compartilhar é vacilando, doido. Deixa eu te falar, mano. Compartilha. Vamos bater dois milhões e o bagulho é doido, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, mano. Se tá esperando o próximo vídeo do Boquita, mano, só comentar aqui, mano. Comenta aí, mano, que nóis é nóis. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho